Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês uma tag, é a tag Disney, é a tag da Gi, eu vou deixar o canal da Gi aqui embaixo de UIP e eu adoro o canal da Gi, eu sempre tô assistindo e daí eu fiz essa tag e eu fiquei alucinada porque tipo, Disney, quem nunca assistiu um filme da Disney quando era criança? Então tipo, Disney me remete à infância e a mil e uma coisas e eu sou apaixonada pelos filmes da Disney, todos, os mais antigos, os novos, enfim, adoro muito Eu anotei as perguntas aqui no caderninho, já com as respostas pra não esquecer e eu vou ler pra vocês Então a primeira pergunta é, qual o seu filme favorito da Disney? Pra mim, com certeza, é o Rei Leão, porque assim, a primeira memória que eu tenho quando eu penso em Disney é o Rei Leão e é o primeiro filme que eu lembro que eu fui assistir no cinema, eu acho que foi o primeiro filme que eu vi no cinema Assim, eu sou apaixonada, só pra vocês terem uma noção, eu sei a fala de tudo no filme Eu sei o filme de cor, de cabo a rabo, todas as falas Mas eu sou muito, muito alucinada com o Rei Leão e pra mim é o filme favorito da Disney Quem é o seu herói ou protagonista favorito e por quê? Eu anotei alguns porque tem muitos filmes da Disney que eu gosto, como eu falei Então eu anotei o Simba e a Nala, óbvio né, o Rei Leão, super fofos O Simba é maravilhoso e a Nala é muito, muito fofa Eu adoro a Mulan, eu adorava a Mulan, eu lembro que eu tinha o álbum completo de figurinhas da Mulan Porque ela é super corajosa e aí ela vai, tipo, ela se veste de homem só pra enfrentar E defender o país dela e defender as crenças que ela acredita Então, tipo, eu acho super legal, ela passa por cima de tudo É um filme muito, muito legal É, Peter Pan que tem uma mensagem maravilhosa, né Porque ele fica com... eu adoro aquela mensagem de, tipo, garotos perdidos, sabe Nunca crescer e viver sempre na terra do nunca E eu gosto muito do Peter Pan e da Wendy e da Sininho também A Sininho é muito fofa, acho que todo mundo gosta da Sininho E tem um filme novo que é da Disney que chama Valente E a minha sobrinha assiste muito, tipo, alucinadamente Ela não pode ver a gente que ela fica pedindo pra assistir E eu gosto muito da Merida, que também é parecendo com a Mulan Que é uma mulher, que é uma menina, na realidade Que se mostra forte e que prefere lutar e lutar pelo que acredita Do que fazer o que, sei lá, meninas deveriam fazer Se comportar bem e etc e tal Então, eu escolhi vários Mas são esses meus heróis favoritos Quem é o seu vilão favorito e por quê? Eu coloquei a Cruella do 101 Dálmatas Porque eu adorava a roupa dela, o casaco dela E eu ficava muito brava Que ela queria fazer mal pros cachorrinhos, pros dentes Dálmatas Porque eu sou apaixonada com o animal Eu sempre quis ser veterinária, desde pequenininha Então, tipo, eu ficava muito brava Mas eu adorava o cabelo dela, o louco Aquele batom super vermelho e a roupa Então, é a minha vila favorita Um filme da Disney que merecia mais destaque Eu coloquei o All I Que é aquele filme do robôzinho Que é a coisa mais fofa do mundo Esse filme, é muito fofo Ele até ficou bastante conhecido Não é um dos filmes menos conhecidos da Disney Tem outros que são menos conhecidos Mas eu coloquei esse porque a mensagem dele é maravilhosa E o filme é genial Porque não tem nada no filme O filme é um robô que não fala Então, é praticamente um filme só de ações Com robôzinhas E mesmo assim, não é entediante É a coisa mais fofa do mundo E tem uma mensagem muito, muito, muito legal também Eu acho que mais vocês deveriam assistir A quinta pergunta é Uma cena de qualquer filme da Disney Que você gostaria de experimentar Eu tô olhando pra baixo que eu tô lendo as perguntas, tá? E tem uma cena que... Eu coloquei duas cenas aqui Mas tem a cena da Cinderela Perdendo o sapatinho Que eu acho que toda menina que assiste Cinderela Sempre quis perder o sapatinho Ai meu Deus E aí o príncipe corre atrás E sai procurando por ela e tal E eu acho uma cena muito fofa Muito romântica Então eu acho que eu gostaria também De experimentar essa cena E uma cena que não dá pra experimentar Porque o Simba é um leão, né? Mas a parte... O final do Rei Leão Quando o Simba já tá mais velho E ele tá subindo na Pedra do Rei Pra tomar o lugar E pra se tornar o rei de direito E você vê que tá tudo destruída A floresta, o lugar que eles ficam E aí quando ele sobe Tá chovendo, tá uma tempestade E aí quando ele sobe o sol se abre E o pai dele meio que aparece pra ele Em espírito, olhando ele do céu E a cena é linda Porque ele dá um rugido lindo e maravilhoso E aí as leolas acompanham Tipo, aceitando ele como rei Enfim, é genial Eu acho essa cena perfeita Fico até arrepiada de falar A sexta pergunta é Qual a sua música favorita da Disney? É... Rei Leão de novo É O Ciclo Sem Fim Mas é O Ciclo Sem Fim E essa música, tanto no filme quanto no musical É maravilhosa É genial Eu adoro aquele começo Que é... Que é tipo... Que são umas palavras meio que da África Assim E eu sou apaixonada por essa música No nosso caminho Este ciclo Este ciclo sem fim Sétima pergunta Que tipo de filme você prefere? Animação 2D ou 3D? Eu uso óculos Então eu prefiro animação 2D Porque se eu saio de casa pra assistir No cinema 3D Eu preciso colocar lente de contato E isso me irrita absolutamente Porque no dia a dia eu uso óculos Então aquele óculos 3D Atrapalha um pouco minha vida Então por isso eu prefiro 2D Oitava pergunta Qual foi o seu primeiro filme da Disney? Então o que eu me lembre Foi O Rei Leão Mas eu lembro... Eu lembro de tantos outros Que eu lembro do Bamba Eu lembro do Corcundo de Notre Dame Eu lembro da Alice no Paz das Maravilhas E eu tinha todas as fitas Eu não sei onde for parar Acho que a gente ia o Golfório Porque comecei a embolarar E ver DVD e essas coisas Mas o que eu lembro é O Rei Leão A nona pergunta é Qual é a sua frase ou citação favorita da Disney? Eu vou me repetir de novo Porque não adianta, né? O filme favorito você acaba falando mais E é O Rei Leão E aí a frase, né? Que é a pergunta que eu mais gosto É quando o Mufasa fala pra ele Dá uma verdadeira lição de moral nele E fala, olha pra dentro de você Você é muito mais do que você pensa que é E você esqueceu de mim Você esqueceu de quem você é Você precisa ocupar o seu lugar no ciclo da vida E você é meu filho, o verdadeiro rei E aí ele vai falando Lembre-se de quem você é E é linda essa cena toda É linda A frase é maravilhosa E eu sou apaixonada Eu sou apaixonada Às vezes eu fico vendo só essa cena no YouTube Tipo, a louca E por último Algum filme da Disney já assustou você quando criança? Sim Alice no País das Maravilhas Me assustava muito, muito, muito Alice no País das Maravilhas é muito, muito louco É um bagulho muito macabro, gente Desculpa quem gosta Mas é um bagulho muito louco É muito psicodélico Tipo, ela viaja muito Eu ficava muito agoniada Porque ela queria sempre voltar pra casa E ela não conseguia de jeito nenhum E toda hora acontecia uma coisa pior ainda Do que ela achava que já podia ter acontecido Tipo, ela tomava um negócio e diminuía Depois ela tomava um negócio e lamentava E depois ela passava pelos gêmeos E os gêmeos ficavam enchendo o saco dela Depois ela ia tomar o chá Depois não sei o que E ela, enfim Ela nunca chegava onde ela queria E ela continuava perseguindo o coelho branco Aquilo me deixava muito louca Aquilo me deixava muito Com uma sensação muito estranha Mas mesmo assim era um dos filmes que eu mais assistia Também quando criança Depois do Rei Leão E o outro filme que eu lembro De uma cena em especial Que me deixava meio assim também É Pinóquio Porque na parte que ele é engolido Pela baleia e tal Dava um medinho E aí eu lembro também que Rola tipo uma pressão psicológica em Pinóquio Porque Tipo A fadinha fala assim pra ele Que se ele mentir Ele vai crescer E que ele nunca vai ser um menino de verdade Tipo Rola uma chantagem Tipo Fale a verdade Ou uma coisa muito ruim Vai acontecer Que é justamente Por eu passar a mensagem Para as crianças De que mentir não é legal Que tá errado mesmo Mas assim Eu achava muito macabro Também E como ele era Troço de madeira Sei lá Eu não curtia muito O legal dos filmes da Disney É justamente isso Que não são somente filmes de animação São filmes com fundamento E eu sou apaixonada pelos filmes da Disney Bom, então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado da tag Vou deixar todas as perguntas aqui embaixo No box de informações E o canal da Gi também E respondam E se vocês quiserem mandar com vídeo resposta A tag aqui embaixo Eu anexo aqui nesse vídeo Que eu quero ver qual o vídeo favorito de vocês Qual o filme favorito da Disney de vocês E é isso Um super beijo Se você gostou Como sempre Dá joinha Se inscreve aqui em cima Deixa o comentário aqui embaixo Um super beijo E até o próximo vídeo